Olá, bom dia. Venho-vos a mostrar o álbum do desafio. Limblops. Já acabei. Só falta agora para pôr mesmo o journaling ao longo do embalagement e as fotografias. Portanto, eu queria-vos mostrar antes de colocar as fotografias. Então, esta é a capa. Estas flores de papel, estas borboletas. Coloquei aqui estes cantos. Coloquei este fecho aqui da Bind it all. As outras, sim. Tem umas chavinhas aqui, só para fazer fitinho. E aqui tem o outro canto. Aqui é a Binding. Fiz aqui uma fitinha, depois se calhar vou colocar aqueles laços. E a parte de trás. Este álbum foi feito usando o papel de Bobani. A coleção de outono delas. Ok? No vídeo das aulas da Laura, o Binding que ela fazia era usando estes coitinhos. Eu não quis ter este trabalho todo, até porque eu não sou muito boa a cortar este tipo de coisas. Então, vou-lhe fazer com a cinza esquerda. E puse então estas argolas que têm um inch. que é o espaço suficiente para isto crescer com as fotografias. Ok? Esta é a contracapa. E esta é a primeira página. E vou-vos mostrar. Aqui leva uma fotografia. Aqui leva outra. Aqui leva outra. Tem um pocket. Ok? Tem um photo matte. Ah! O papel não deu para tudo. Este é o papel e não deu para pôr em todos os lados. Mas eu depois vou-me ter aqui outro papel parecido com as fotografias. Ok? E deste lado também tem dois pockets. E dois tags. Ok? Pode ser um grande ou dois pequenos. Eu cortei por pôr em alternado. Isto foi feito com dois envelopes. Isto é um envelope. Depois vira. E deste lado tem o outro envelope colado. Ok? Tem também aqui um formato. Ok? E deste lado então eu pus um em vez de dois. Ok? E o álbum é todo assim. São cinco páginas. E vou-lhe ver blocos. Ok? E vou-lhe ver blocos. Ok? E está prontinho a levar fotografias. E os embellos. Ok? E os embellos. Ok? Agora eu quero explicar um bocadinho como é que eu fiz este binding. Então pronto. Como é que eu fiz? Portanto puse aqui um... Colei aqui uma... Uma tira de papel. Dois centímetros. Ok? Com cinco centímetros. Ok? Compurei. Com cinco centímetros. Ok? E depois colei aqui nesta parte. Colei aqui. Depois puse uma tira de papel para tapar. Ok? Colei aqui deste lado. Não deste lado. Porque deste lado tinha a aba. Colei da outra parte. Ok? Colei e fiz isto nos cinco. Depois... Para colar isto aqui assim a capa. Eu fiz uma tira extra de cartolina. Também com dois índios de largura. Furei e vinquei. Em meio e meio índios. Ok? Portanto levou três vínculos. Ok? Depois juntei aqui as folhas. E depois meti as argolas e fechei. E colei parte deste papel que sobrou. A cada lado um índios. Um meio índios mais ou menos. Colei aqui a uma capa. A esta parte aqui assim. Depois eu posso mesmo dizer onde é que eu vi isto fazer. Ok? Pronto. E este é o meu álbum. Prontinho a levar cerca de 50 fotografias que eu estive a contar. E está prontinho a levar as fotografias e o resto dos embalos. Ir para a parteleira da sala. Dos álbuns. Espero que tenham gostado. Obrigada e bom dia. Tchau. 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 Tchau.